A oscilação brusca das temperaturas e a alta umidade estão interferindo diretamente na produtividade das safras. Isto porque, segundo pesquisadores, o estado ainda está sob influência do fenômeno Laninha. E agora a gente pode ver as tendências de clima para os próximos meses. E o que tem aí nos modelos é o seguinte, é a estiagem, estiagens curtas aqui para o sul do Brasil, principalmente essa região nossa aqui do oeste catarinense. Os produtos que mais sofrem com o clima são a soja e o feijão. As condições climáticas adversas atrasaram a colheita da primeira safra, gerando uma quebra de 15% na produção. É onde tem uma temperatura alta, umidade de manhã cedo, e uma temperatura alta ao meio-dia, metade da tarde. E isso desencadeia o processo de doenças na soja e também no feijão, questão de antracnose principalmente, esses dois fatores em termos de doenças nas lavouras que implicam em termos de produtividade e também de qualidade de grão. Obrigado. 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 Obrigado.